Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início pontualmente para ficar no clima do nosso conferencista. O nosso terceiro e último dia de atividades do décimo encontro internacional do latim. Como ontem, serão duas conferências e duas mesas de comunicações. Já previno que, infelizmente, estava programada às 20 horas o lançamento de um livro meu, mas a editora não conseguiu fechar a tempo a impressão, então, infelizmente, não teremos o lançamento, mas acredito que nesse mês deva acontecer e daí nós divulgaremos na página, enfim, nas redes sociais do latim. Então, o evento se encerra com a última conferência, que é uma conferência que eu vou ministrar. Bom, então, eu vou passar a palavra para o nosso conferencista da tarde, que é o doutor Gésner Las Casas Brito Filho, recém-doutor pela Universidade de Lips. E é aqui da casa também, fez graduação, mestrado aqui na USP, e é também pesquisador associado ao latim. Então, esse ano, todos os nossos conferencistas são membros do latim, coordenadores ou pesquisadores, marcando justamente essa casa dos dez anos. No meu décimo encontro, a nossa ideia foi os coordenadores e alguns dos pesquisadores doutores, já do latim, falar, enfim, a ideia de expor as nossas investigações, além daquelas de outras pessoas que vieram e que ainda vêm apresentar comunicações. Então, passo a palavra para o Gésner. Alô, pessoal. Obrigado, professora Cristina. Obrigado aos colegas do latim. Obrigado aos participantes. E, em especial, obrigado pelo convite. É uma responsabilidade grande, porque, como eu estava falando, para a professora, é a minha primeira conferência, depois que eu aprendi a minha tese. Então, eu estou sentindo um pouco do peso da responsabilidade, mas vamos adiante. Outra coisa, outro agradecimento que eu preciso fazer é a CAPES, porque, sem a CAPES, eu não teria feito esse doutorado, sem a minha bolsa de doutorado da CAPES, sem essa ajuda, eu jamais teria ido para a Inglaterra ter conseguido fazer esse estudo e ter alcançado esse doutorado, em momentos tão sombrios que a gente vive. É bom a gente relembrar o papel da CAPES e da CAPES-NPQ nessas questões. essa conferência, ela é uma parte de um capítulo da minha tese. Eu tentei cercar o assunto, mas, como ele está meio que perpassando toda a minha tese, eu tentei fazer uma análise linear, um texto linear desse assunto. Então, se em algum momento ficar algo meio complicado, eu explico depois quando abrir as perguntas. E, além disso, eu pensei, é uma conferência, então, assim, eu vou apresentar minha pesquisa, mas eu deveria apresentar algo que fosse um pouco mais universal ou que fosse um tanto quanto didático a pessoas que estão começando a sua pesquisa ou um tema um pouco mais geral. Então, eu pensei como introdução a isso, já que o tema, o tema dessa sessão da minha tese era a questão da ilha, como, neste documento, os anglo-saxões, os ingleses dessa primeira idade média, pensavam a questão da ilha e como isso se refletiu na produção desse manuscrito. Mas, assim, para isso, eu, talvez, influenciado por um momento que a história ainda está se movendo, que é a questão do Brexit, isso talvez tenha sido o motivador inicial desse meu questionamento, o que faz o fato dessa terra sem nenhum determinismo geográfico, mas o fato é que essa ilha é separada da Europa, do continente. Isso tem alguma influência em como esse povo se pensa em várias instâncias, instâncias social, política e refletindo na arte também. para minha surpresa, há muitos estudos nesse sentido, mas nenhum feito sobre esse manuscrito especificamente na questão da arte e texto junto. Há alguma menção sobre o texto, mas pouquíssima coisa sobre a arte e manuscritos em geral. Esse manuscrito foi produzido por volta do ano 1000 no que se convencionou chamar de Inglaterra Anglo-Saxônica. Esse manuscrito anglo-saxônico trata-se de uma paráfara exipoética de alguns livros bíblicos, canônicos e apócritos em inglês antigo ou Old English. que é a língua ancestral do idioma moderno em inglês. Isso é problemático. Uma longa discussão sobre isso, mas eu não vou adentrar nela aqui. No primeiro poema, Gênesis, que é onde eu me foquei mais, estão as 48 únicas imagens desse manuscrito, fora as iniciais. A minha tese lida com a percepção do espaço nos textos e a arte desse manuscrito, focando-se nas três esferas, céu, terra e inferno. Essa parte da ilha está no meu capítulo da terra, mas tem conexões com o inferno e o céu porque a própria tese é sobre essas relações, embora eu tenha dividido nessas esferas. porém, para essa conferência, eu resolvi fazer, como eu disse, uma introdução didática sobre a questão da própria Inglaterra e com relação entre texto e imagem nesse manuscrito, que é algo que é praticamente só estudado por uma outra pessoa antes de mim, que foi a minha orientadora lá, que é a Terny Perkovic. Eu, apesar de discordar dela em alguns aspectos, um aspecto que eu tenho que concordar que é que ela observa que as imagens não apenas ilustram o texto, mas elas chamam atenção para imagens e eventos tipologicamente relacionados, mas que não estão contidos no texto do poema. Isso é, há elementos que estão na imagem que não estão no texto, que extrapolam, que desenvolvem, que não... Existe uma outra narrativa que não bate exatamente com o texto, não é uma ilustração. Aliás, é um tema comum a quem estuda imagens medievais, essa questão de que imagem não é ilustração. e ainda há alguns historiadores da arte que chegam a defender isso. Por exemplo, tem um historiador que se chama Richard Gamison que tem vários volumes sobre história da arte que ele, para ele, de forma geral, claro, ele estuda em Guatavão Saxônica, as imagens dos manuscritos são meras ilustrações. Ele é uma tradução direta do texto. Ele enxerga desse jeito que existe essa contenda na historiografia, na própria historiografia da arte inglesa. Voltando à questão da ilha, eu quis trazer aqui um texto que me veio à memória de quando eu estava lá na minha primeira série, na escola pública, aqui no Brasil, quando eu li esse livro do Monteiro Lobato, que é a história do mundo para as crianças. que depois eu fui descobrir que, na verdade, o Monteiro Lobato se baseou, para não dizer copiou, um outro livro de um autor chamado Virtual Killer, que se chama Child's History of the World, de 1924, do volume do Monteiro Lobato, de 1933. Lá, em certo momento, a dona Benta, para quem não conhece o curso do Monteiro Lobato, ela diz, ela começa a falar da Inglaterra para os netos dela, Narizinho Pedrinho e para a boneca Emília. E ela diz, a grandeza de um país, disse ela, não depende do tamanho do território. Reparem que a Grécia era pequenina, que Roma era uma coisinha de nada. Não tinha um território, mas tinham certas qualidades que acabam dando tudo ao povo que as possui. Hoje eu vou falar da pequena ilha onde estava a informação do povo criador do maior império de todos os tempos. Aposto que vai falar dos ingleses, disse Pedrinho. Justamente, parece incrível que vindos de uns começos tão bárbaros que habitando uma ilha de mau clima e sem fertilidade de terras, conseguissem os ingleses chegar a ponto que chegaram. O Império Britânico com suas polônias e seus sócios chegou a ocupar quase a quarta parte do mundo com uma população de mais de 400 milhões de criaturas. Ora, é interessante ver como esse povo começou lá na sua ilha perdida no mar. bem, eu não vou aqui somente criticar o Monteiro Lobato, mas assim, ele é tributário deste livro que é tributário de uma longa historiografia que estuda a Inglaterra termosaxônica como o germe inicial do maior império do mundo. A gente tem que estudar isso porque aqui é o maior império do mundo. Tanto uma historiografia própria inglesa quanto de outros países. Pensa isso como uma conexão, como uma relação direta. Como se tivesse ali o germe do que vai ser esse grande império. E já estuda isso pensando nessa narrativa heróica e dos grandes reis, do grande rei Alfred, etc., como o próprio Monteiro Lobato. vai falar a seguir como o rei Alfred derrotou os vikings e foi um grande herói, um grande cristão, etc. Vários historiadores, principalmente da época vitoriana, eles estudavam a Inglaterra prosaxônica com esse viés, com essa ideia. Poder citar que vários autores e isso acabou chegando ao Brasil. E aí, e vou dizer mais, ainda hoje, as pessoas estudam a Inglaterra prosaxônica com essa ideia, com essa visão de que ali está o germe, o futuro grande, do maior império que o mundo já viu. porque esse mapa, que está num livro, um clássico de história dos ingleses, é claro que esse mapa vai mostrar, o livro vai mostrar todos os locais que são territórios do Império Britânico. e eu queria fazer uma comparação com isso, pensando nessa historiografia, agora pensando um mapa produzido pelos próprios anglo-stradições em sua própria época, que é esse mapa de, mais ou menos, entre 90... não é certa a data, esses dois anos, 993 e 994, em que a Inglaterra, estou voltando aqui, nesse mapa, a Inglaterra como centro do mundo, é uma projeção de mercado, e com toda a crítica que a gente possa fazer, eurocêntrica, e mais do que eurocêntrica, anglo-cêntrica, porque a Inglaterra como centro, a grande bandeira, a Union Jack, vem ali, e várias Union Jacks femininas, e todo esse grande imenso e sério, ao contrário, um mapa da própria época, que é a época da produção do manuscrito na Inglaterra na Universidade Estrônica, ele está... esse é um mapa mais ou menos do estilo TO medieval, aquele mapa... a Ásia em cima, Europa à esquerda e África à direita, então, a Inglaterra está ali embaixo, no lado esquerdo, no canto inferior esquerdo, até representado um pouco grande, né, com o mapa da Europa, e... o que se deprende desse mapa é que a Inglaterra estava... a Inglaterra anglo-saxon está na periferia do mundo, né, está na periferia, ele não é um centro, então, assim, essa noção da centralidade inglesa não era nem vista nem por eles naquela época, eles tinham uma certa noção de que eles estavam na periferia do mundo, eles eram uma periferia. Só para mostrar alguns detalhes, acho que a minha porta ali é que eu estou viajando até as Ilhas Britânicas, a Ibernia, embaixo, da Ibernia, a Ibernia, a poema é muito grande, eu achei interessante estudar mais isso, para criar uma ideia, que a nossa ideia está muito perto, talvez seja uma questão de rota de navegação, mas, eu acho que a possibilidade que a gente não é que a gente que a gente que a gente não é da Ibernia, se não está muito maior, muito grande, para a Ibernia, para a Ibernia, outra coisa interessante é Jerusalém, nesse mapa, apesar de nos outros mapas que existiam aqui, Jerusalém está no meio, nesse mapa, Jerusalém está ao lado, esse mapa não mostra o cara ali, aqui é só a carga de curiosidade, porque eu vou falar um pouco mais tarde, a Arca, que é o mapa Arca de Noé, que é o mapa conhecido, o mapa T.O., 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 que é que esse mapa segue mais ou menos o modelo, mas são essas que tem o que tem o que tem o que tem o mapa do mundo da Terra, pensando o lugar da Terra no mundo. No mundo. Tem uma frase do Henry Lefebvre que diz que a soberania implica em território. Então, ainda que ele esteja falando de história moderna, ele está falando como o poder político se estabelece sobre um território. Mas, porém, Henry Lefebvre resume bem o que, ainda de modo simbólico, sendo uma construção social, como a soberania sobre um território é, na verdade, produto de um domínio político. ou seja, o domínio político necessita de um território para se materializar, mesmo nessas épocas de pré-capitalismo. E, ainda que não possamos falar em nação anglo-saxônica ou inglesa, nesta primeira idade média, tal qual o uso contemporâneo, tanto o idioma, a cultura e, por fim, a unidade política tornarão esses reinos uma unidade chamada Inglaterra Anglo-saxônica, tradicionalmente, ou Inglaterra. A pesquisadora Kate Laveso, ela dialoga com a noção da comunidade imaginada de Bedendich Anderson ao defender o uso do termo nação para esse período, nação inglesa. Pois, Beda, o escritor desse período, ele usa nos seus escritos em latim, Nostra Natio, Nossa Nação. E a Anglo-Saxon Chronicle, que é uma crônica ano a ano de fatos relevantes em várias versões, chama o povo, o território e a unidade política de Angel King, o povo inglês, literalmente, traduzindo. E, voltando a falar do Brexit, eu, desculpem pela pequena digressão, mas eu tenho que fazer ela para criticar e até fazer uma modulação dessa questão de como se chama a Inglaterra Tecnosaxônica e, para pôr vocês a par de uma coisa que também está acontecendo, não é só o Brexit que está acontecendo ou não acontecendo, que é um problema, existe uma discussão, começou no Twitter, por incrível que pareça, sobre essa nomenclatura de Inglaterra Anglo-Saxônica e está em andamento com resultados já acontecendo. Tudo começou com uma associação internacional que se chama ISAS, International Society of the Anglo-Saxonists, uma associação tradicional com conferências escritas, etc. Uma pesquisadora, a doutora Mary Rambaram-Hom, ela, em discussões online, ela começou a discutir, ela começou a se pôr contra o uso do título Anglo-Saxon. Por quê? Não porque esteja errado ou não, como questionado por Keith Laveso anteriormente, mas porque existe uns grupos de extrema direita norte-americanos que se apropriaram desse termo para criar uma suposta supremacia de quem seria nos Estados Unidos de origem inglesa, de origem branca. não tem outra palavra, isso é semelhante, o nazismo, todas essas cinco clãs, etc. E não é de hoje que é utilizado o termo WASP, que é o White Anglo-Saxon protestante nos Estados Unidos para nomear uma camada da população, que essa população se considera, a elite se considera melhor do que os outros, se considera superior ao restante. E ela, por ser uma pessoa que não se encaixa nesse padrão, ela é nascido no Canadá, mas é professora na Escócia de Irlanda, agora eu me esqueci, e ela, por não ser uma pessoa branca, ainda mais, ela se questiona isso, e ela se questionou pelo fato de que mesmo em círculos acadêmicos que se estudam a história da Inglaterra anglo-saxônica, há grupos de extrema-direita, há grupos utilizando essa estrutura acadêmica para construir esse imaginário de que eles são superiores às diferentes etnias. Isso, eu vou ler uma parte de uma entrevista que ela deu para o Washington Post, em que ela diz, o termo anglo-saxonista é problemático, muitas vezes usado fora da academia para defender visões racistas e repugnantes, e contribui para uma falta de diversidade entre aqueles que pesquisam a autoridade média da Inglaterra e sua cultura intelectual e literária. Um outro historiador que assinou com ela um outro manifesto que ela escreveu, ele disse que muitas pessoas na Inglaterra anglo-saxônica eram totalmente obcecados com travelogues, diários de viagem sobre a Índia e o Egito. O nome desse professor é Eric Waite, que ele dá aula na Universidade de Bonn, na Alemanha. Um prominente rei inglês produziu moedas com base em modelos produzidos pelos islâmicos e outro escreveu para pessoas do Império Árabe perguntando sobre o conselho. Quer dizer que essa ideia dessa extrema-direita de pensar essa singularidade, essa excepcionalidade dos anglo-saxões não se confirma se você for estudar o próprio objeto de estudo, a própria Inglaterra anglo-saxônica. Aliás, a extrema-direita adora a Idade Média. Desde nazistas, a gente poderia ficar aqui horas falando dessa questão de que como a Idade Média, principalmente a germânica, é germânica, anglo-saxã, nórdica, viking, é um lugar predilecto para essa extrema-direita pensar as origens. Inclusive pessoas que não são dessas origens no Brasil. Existe uma adoração aos vikings, aos nórdicos, aos alemães, aos germânicos e cometendo o erro de colocar os anglo-saxões no mesmo caldeirão como se fosse tudo a mesma coisa, tudo é viking e utilizado não só para justificar uma supremacia racial, mas uma supremacia de outros. Por exemplo, os vikings, modelo de masculinidade, os anglo-saxões, bi-wolf, modelo de masculinidade, quando existia homem de verdade, etc. E isso vai longe. Com relação ao viking, eu não conheço tanto, mas eu sugiro o excelente trabalho do nosso colega aqui, o André Musseniek, não sei se é o nome dele, sobre a questão do termo viking, que muitas vezes, por bons pesquisadores, tanto no Brasil quanto lá no exterior, é utilizado de forma errada, errónea, e sem querer compra todo esse ideário de fantasia, de uma fantasia quase que uma fantasia racial, de extremo, de supremacia branca e de uma suposta masculinidade. E guardadas as devidas diferenças, é claro, o amor dos supremacistas brancos, principalmente nos Estados Unidos, por suas imaginadas origens vikings, anglo-saxões, é algo equivalente a uma certa adoração ao catolicismo medieval que a gente tem aqui no Brasil. Um expoente, inclusive, dentro das nossas universidades, universidades, burocracia, etc. Para eles, assim como as pessoas citam alguns escritos lá da Inglaterra com a Saxônica como se fosse um coaching, um modelo de vida, essas pessoas citam alguns escritores do início do cristianismo, alguns da patrística, etc., São Tomás de Aquino, etc., como uma, não só modelos de vida, mas como metodologia científica entre muitas águas. É por isso que eu, na verdade, quando eu fui fazer essa conferência, eu até, eu não consegui alterar, eu já tinha algumas que já estavam inscritas, eu estou em processo de pensar como essas palavras têm poder, como se chamar anglo-saxão têm esse poder e como isso é empregado, então eu ainda uso esse termo porque é muito difícil falar de outro jeito, primeiros ingleses, primeira idade média, alta idade média inglesa acaba sendo um negócio gigantesco porque se falassem anglo-saxões que já está incorporado. E nós, como medievalistas, precisamos ter em conta que sempre houve a mais acirrada do que nunca uma batalha não só pelo presente, mas pela apropriação do passado, os estudos medievais. Eu gostaria de lembrar um outro livro que já está no passado, mas que ele, para mim, ele deixa claro um início, uma inflexão, é claro que ele se focou ali muito na Iugoslávia, etc., um livro que chama O Mito das Nações de Patrick Gearing, que fala sobre a invenção do nacionalismo, sobre essa, assim, eu lembro quando a primeira vez que eu li ele, parecia uma coisa tão distante, de repente você vê que a coisa se desenvolveu e está tão próxima, que é bem maior do que parece. E com esse crescimento desses terraplanismos nos estudos históricos, a negação do rigor histórico, do método, a negação da ciência em prol dessas ideologias conspiratórias malucas, que não são novidade, mas elas estão crescendo, ganhando espaço, até dentro da academia, um do Brasil quanto outros países, e o Brexit, de certa forma, claro, é uma coisa muito mais complexa e eu nem vou me propor aqui a explicar tudo isso, mas o Brexit, de certa forma, é motivado por essa ideia de Inglaterra como saccônica pura, que chega até o Império Britânico e uma vontade de voltar ao Império Britânico, a voltar essa ideia de uma Inglaterra como o farol da humanidade, como o grande império. muitas pessoas votaram e eu vi isso acontecer lá e sendo comentado, as pessoas votavam pela... a gente pode discutir a questão de fake news, etc., que é óbvio, mas as pessoas votaram muito porque elas queriam que a Inglaterra saísse da Europa e voltasse a ser o Império Britânico, na esperança de que voltasse a ser o Império Britânico, o grande Império Britânico. E, para isso, eu vou relembrar um livro que é muito interessante que é do Sir Winston Churchill, que é uma pessoa que representa o Império Britânico, uma das maiores representações do Império Britânico, que é um livro que ele chama História dos Povos da Língua Inglesa, de 1956, em que ele, quando ele coloca História dos Povos da Língua Inglesa, ele está querendo mostrar que os Estados Unidos, potência mundial e a Inglaterra são a mesma coisa, é o mesmo povo, é o mesmo Império. É uma tentativa dele de demonstrar como esse povo que fala inglês está fadado a ser o Império Mundial, a dominar o mundo, a serem a elite da civilização humana. Para Churchill, a história desses povos de língua inglesa começa com as associações conquistando a Britânia e lá está o germe do excepcionalismo dos povos de língua inglesa. O que ele faz? Na verdade, ele está se alinhando a várias outras outras ideias que muito em voga nos Estados Unidos, desde lá da Independência, uma ideia do germe germânico, a teoria do germe germânico e a ideia de fronteira, a ideia de que desde lá dos anglo-saxões que conquistaram a província da Britânia, estava ali o germe desse povo conquistador, desse povo que está fadado a sair conquistando e daqui eles foram para o outro lado e para o resto do mundo conquistando porque está no sangue para falar de forma mais coloquial. tem vários autores aqui, especialmente Frederick Turner, mas eu não vou me ater a isso porque é muito longo, eu vou passar diante. A gente pode conversar mais sobre isso, tem uma bibliografia bem grande sobre isso. Então, esse movimento de te chamar a Inglaterra anglo-saxônica ou Anglo-Saxon England em Early Medieval England que eu fiquei pensando como vou traduzir a Alta Idade Média Inglesa, a Primeira Idade Média Inglesa, sem carregar nesse fator étnico, é um desafio para os estudos anglo-saxonicos, para os estudos da Primeira Idade. É difícil, eu ainda estou me adaptando, não sei como... é toda uma mudança de paradigma, na verdade. E agora, voltando ao passado, todo esse questionamento, na verdade, essa questão da nomenclatura anglo-saxões é uma coisa recente, começou em setembro agora, então foi bem antes de eu terminar a minha tese, porque a minha tese ainda tinha chama tudo de inglaterno-saxônica e eu estou ainda corrigindo, não sei se eu mudo ou não, ainda estou nessa questão, mas como eu vi acontecer essas questões do Brexit, eu pensei, isso me trouxe à pergunta inicial se, para os povos desse período, da Primeira Idade Média Inglesa, como eles pensavam o fato de eles estarem numa ilha, de eles habitarem numa ilha, como isso era pensado. e eu queria fazer uma rápida, porque muita gente não conhece, principalmente aqui no Brasil, pouco se estuda essa parte da história inglesa, a província, o que hoje a gente chama de Inglaterra, mais ou menos, é o que era chamada província da Britânia, Império Romano, conquistada lá no ano 43 e abandonada por Roma em 410, quando chega essa invasão desses povos advindos do continente. Ou seja, são três séculos e meio, é muito tempo, bastante para deixar marcas, deixar a população, não só genéticas, mas marcas no próprio território. muitas ruínas romanas, muitas estradas romanas, muitos nomes e uma impressão até como se enxerga o mundo. após isso, a gente tem a chamada Inglaterra Sassônica, Alta Idade Média Inglesa, esta aqui é a cidade de Berth, um dos locais que ainda restam de construções romanas, era um dos locais que se chama isso, saunas, banhos romanos, e ainda existe, claro, uma parte de cima foi toda restaurada, mas a parte interior e por baixo ainda ainda é visível, fora que a fonte ainda existe, as fontes termais ainda existem, cheiro de enxofre, etc. Mas voltando, quando vieram usando as ações para esse território, que é um período de pouca documentação escrita, existe muita coisa imersa em lenda e a gente não sabe exatamente, a gente vai ter muito mais informação no fim, no fim da Inglaterra com a Sraxônica, que é perto, próximo ao ano 1000, falando de um período que é de quatro, cinco séculos antes, e uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é que se você pensar que o marco da Inglaterra com a Sraxônica é entre 410 e 1066 com a conquista normanda, isso dá 656 anos, seis séculos e meio, é muito mais tempo do que o Brasil, se a gente for ter em conta que Cabral, na hora que pisou aqui, já era Brasil, não, é muito tempo, na verdade, é muito tempo desse período, desse período histórico, e a gente conhece muito pouco, muito pouco mesmo, e ainda tem muito que ser estudado e se revista e se repensado, ainda mais tirando esse fator étnico como o primeiro molde, o primeiro impulso para se estudar nesse período. E podemos pensar que mesmo depois da conquista normanda, mesmo depois de 1066, essa cultura que aos poucos foi se investindo, inclusive linguisticamente, com a franca normanda, permaneceu, inclusive os manuscritos, consultando os manuscritos, existem inscritos nos manuscritos escritos na língua desses povos, o Old English, provando que eles eram lidos depois, mesmo depois da conquista normanda, dessa nova nobreza que falava francês e conquistou a Inglaterra. Com relação ao espaço, eu queria chamar a atenção para a ideia de um autor chamado Andréu Schiel, falando sobre a Inglaterra saxônica mesmo, ele tem um artigo sobre isso, em que ele diz, pensando o espaço para os anglo-saxões, o espaço não é exclusivamente uma realidade objetiva, antes que definimos como espaço o resultado de um processo sobre determinado lugar, uma interação entre corpos e coisas e os múltiplos entendimentos, muitas vezes contraditórios, que informam uma variedade de elementos constitutivos, lugar e espaço são, portanto, proposições híbridas, palavras que designam aquilo que emerge na compreensão humana a partir de uma interação entre fatores como percepção humana, ambiente físico, práticas representacionais e forças históricas ou ideológicas. e, voltando a pensar no Henri Lefebvre, espaço e poder estão intimamente relacionados, o espaço pode ser um instrumento coercitivo de poder, isto é, uma maneira de controlar ou fixar relações sociais por meio de práticas espaciais, pode-se pensar na análise de Foucault sobre o panóptico, mas os espaços também podem militar contra modos dominantes de poder, por exemplo, os espaços subversivos de dissedência identificados pela teoria queer ou pelo hibridismo pós-colonial. O espaço é caracterizado pela implementação de limites e pela transcrição intermitente essencial através desses limites. Eu gostaria de adentrar mais sobre a ideia do pós-colonialismo, que, embora já tenha, já se faça parte dos estudos anglo-saxônicos anteriormente, acaba se encaixando nessas questões que essa professora que questiona o termo anglo-saxão, inglaterra anglo-saxônica, propôs, que é uma ideia de pós-colonial. Eu confesso que a primeira vez que eu li sobre isso, eu fiquei um pouco com aquela palavra que, principalmente a historiografia francesa, morre de medo, que é o anacronismo. Isso é o anacronismo, não é o anacronismo. pós-colonialismo é para o século, após os grandes impérios, após a Segunda Guerra Mundial. Mas, após ler essa historiografia, eu percebo que faz sentido e acaba se encaixando mais nessa nova visão sobre esse espaço que foi tomado diversas vezes por diversos povos que muitas vezes entraram em conflitos, etc. Os estudos pós-coloniais têm uma longa história, ainda que não fossem chamados assim a princípio. Uma coisa é certa, apesar de pontos em comum, praticamente um consenso, não é o mesmo orientalismo do início desses estudos, que se resumiria às relações entre o Ocidente e o Oriente, mais do que isso. Os estudos pós-coloniais não se restringem ao binarismo reducionista de oeste versus leste, ou norte e sul, europeu e não-europeu, por exemplo. Pensando na Inglaterra desse período, diversos historiadores como Catherine Karkov, a minha orientadora, Ryan Leeds, Mahan, Towson, Davis, York, Trahan e vários outros, eles pensam essa relação muito mais como não como uma questão, é claro que existe povos saindo de um lugar, indo para o outro, dominando este lugar, subjugados, etc., mas uma questão, essa questão de uma troca, de até que ponto os colonizados, os colonizados mudam o colonizador, o colonizador muda o colonizado, etc., e eles focam muito na questão do idioma, mais do que da etnia. a relação nas ilhas britânicas entre as línguas do latim, o inglês antigo, o nórdico antigo, as línguas celtas, etc. A teoria pós-colonial foi desenvolvida pela primeira vez para o estudo de literaturas e línguas, especialmente com respeito à voz do subalterno, uma vez que essa festa foi privada da ação dentro das ideologias de estrutura do poder do imperialismo cultural. Especificamente, foi desenvolvida através do trabalho de um grupo da Índia, Subaltern Studies Group, de 1980, para tentar repensar a história da Índia e que daria voz à agência, às massas que não fazem parte da elite, contando a história de baixo para cima e não de cima para baixo. Nicholas Howe, um outro especialista na Inglaterra desse período, diz que o contar e recontar do poema Êxodo, que é um dos poemas que está em junho 11, nos junhos 11, mostra como essa relação entre letrados vem a si mesmo e como exilados. O exílio e a migração pressupõem contato com fronteiras e a construção de novo espaço em relação ao antigo território e ao novo. Eles podem se espelhar, mas eles não são o mesmo. O exílio pós-colonial é um espaço do estranho e familiar ao mesmo tempo, em inglês ou um canne, popularizado por Freud e utilizado em estudos de psicologia. Por isso, o exílio e a migração dos israelistas do Êxodo é tão marcante para os anglo-saxões, pois para eles funciona como um mito de origem e um norte político para as ideias de unificação da Inglaterra. Os números os inúmeros nomes pelos quais essa área geográfica que a gente chama de Inglaterra é conhecida durante esse período, Grã-Bretanha, Sub-Romana, Inglaterra Anglosaxônica, Inglaterra Anglosaxônica, Inglaterra Anglonormanda e assim vai. Essa constante ifenização para ele são indicativo dessas ondas de conquistadores e colonos que deixaram uma marca na ilha e na cultura. E, de fato, esta Inglaterra pode ser melhor descrita como um processo pós-colonial em andamento, sempre em andamento, não como uma cultura nação estabelecida, fechada, para entender melhor, para se entender melhor esse período. Outra coisa que eu gostaria de falar, que é uma coisa em voga nessas questões de estudos anglo-saxônicos, é a questão da cultura da fronteira border culture em inglês. Que, parte dessa teoria de estudos coloniais para definir essa ideia de uma identidade emergindo de um espaço intermediário, de um espaço contestado entre colonizador e colonizado. E, para alguns, a fronteira tem a ver com conceitos como hibridismo, sincretismo e fusão, mas, a maior parte dos estudiosos concordam que não é esse o caminho para estudar isso. Ironicamente, como Elaine Trehan, ela aponta, a própria Idade Média é concebida como uma fronteira temporal, um espaço de incerteza, um vazio, trevas, intergloriosas, antiguidade e tempos modernos. Conceitos ainda em voga em alguns estudos históricos. Porém, acompanhando alguns estudiosos da Primeira Idade Média, eu gostaria de usar o conceito de Ian Chambers sobre o Mediterrâneo, que é um autor tributário de trabalhos como o de Fernando Brodel, que trabalhou na Índia Ibérica no período moderno. Para ele, a fronteira é, não é uma coisa em si, mas, ao invés disso, a materialização da autoridade. A aparente solidez das terras, idiomas e linhagens que fazem fronteira e se estendem para fora das margens do Mediterrâneo. E tornam-se um acessório de sua centralidade fluida. E essa centralidade fluida, a intermediação que pode ser mais produtiva para os propósitos desse exame das fronteiras para os anglo-saxões. Na Britânia, conquistada pelos anglo-saxões, sem utilizar determinado geográfico, as barreiras naturais dos rios definiu a divisão entre os primeiros pequenos reinos antes do período ofridiano, do período de unificação desses reinos. Ao norte do rio Ambro, está a Nortúmbria, o Tamisa, dividindo entre os rios e os rios e os rios. Ou a divisão entre o País de Galho e o Opa, que é feito pelo rio Severn e depois pelo dique do rei Opa. ou ainda a muralha de Adriano dividindo o que vai ser a Inglaterra e a Escócia mais ou menos com certa fluidez. Um dos termos utilizados nos escritos anglo-saxões é o termo board, uma palavra policêmica, significando limite e quando utilizar, usado com as preposições inan e utan, inan board, utan board, significa dentro dos limites, fora dos limites. E pensando nessa questão dessa limitação, que esses povos estão numa ilha, mas eles não estão em toda a ilha, mas para eles, a ilha é deles. Por isso, há essa confusão entre Britânia, Britânia, britânico, inglês, Inglaterra, até nos títulos dos reis, o rei de toda a Britânia, rei de toda a ilha, rei e o rei de todos os ingleses. Esses títulos, eles são utilizados nos registros de diversas formas e às vezes de forma confusa, mas eu queria ler um pedaço de um escrito de Alfred sobre essas fronteiras em que ele diz como os reis anteriores desses diversos treinos mantiveram essas fronteiras. Todos mantiveram sua paz, moralidade, autoridade dentro dessas fronteiras e também ampliaram seu território fora. E como eles prosperaram tanto na guerra quanto na solidoria e também com zelosas eram as ordens sagradas sobre o ensino e o aprendizado, bem como todos os serviços que eles tinham que realizar para Deus. E como as pessoas de fora das fronteiras, o Tambort, vieram aqui para esse país em busca de conhecimento e instrução e como agora devemos ter de obtê-las de fora se quisermos adquirirlas. Tão completa foi a decadência do aprendizado entre os ingleses que havia muito pouco desse lado do Humber que conseguia entender seus serviços em inglês ou até mesmo traduzir uma carta do latim para o inglês. Imagino que não havia muitos além do Humber. Havia tantos, tão poucos deles que nem me lembro de um único ao sul do Tamisa quando passei a governar o reino. Outra palavra importante, só para voltar em termos de distância para muitas vezes, nesse período de edalco, essa parte de quatro brasileiros era o que são um território dominado pelos nortes. A gente tem a Inglaterra, a Inglaterra, a Inglaterra, a Inglaterra, o Polo e o Tamisa, os povos aqui estão todos misturados, e só essa parte desse período do grande herói dessa teoria do início da guerra britânica. Na verdade, a gente só vai ter um rei que controla todo esse território chamado Inglaterra, posteriormente no filho e depois os netos do Alfredo. Uma palavra importante sobre essa questão da territorialidade é a palavra MIRC, no inglês antigo, o Old English. O MIRC existe como uma partícula na criação de palavras compostas, mas também encontrado uma infinidade de palavras, como por exemplo essas que eu vou falar adiante. Curiosamente, ele é da mesma raiz que o MARCA, que a gente tem nas línguas latinas, muitas vezes ele é utilizado no vocabulário jurídico na questão de delimitação de propriedade. Por exemplo, esses exemplos que eu coloquei aí, a fronteira que é feita pelas montanhas, pela parte mais alta de montanhas. O MIRC é a fronteira feita por uma estrada nos espaços periféricos. O MIRC está no poema Beowulf, que significa aquele que vagueia pelas regiões desoladas, isso é, pelas fronteiras, longe da civilização. O MIRC é o guardião da fronteira, que é um sinônio para lobo, que também é um sinônio para fora da lei, alguém está fora da lei do domínio político. O MIRC é o território dessa fronteira. E o significado tem uma tendência a ser algo fora da civilização, algo selvagem, algo fora do poder político. Em oposição ao Grendel, nós temos o poema The Wonder, o Andarilho, que diz que ele é um Eardstapa, ou seja, alguém que vagueia pela terra, não pela fronteira. Eard é a terra. Além disso, o Grendel mora em um lugar não tão terreno, que é um pântano. O Grendel é um Utlaga, alguém fora da lei, que vive Utan Bords, fora das fronteiras. E, como decidir, Cain, ele está exilado da salvação e da civilização. Tem um outro poema que se chama Wood and Eardwasser, que mostra a dicotomia entre o terreno e o pântano. Nessa parte do poema, a uma personagem, ela está numa ilha e o seu amado Woof está em outra. E o poema, esse trecho do poema diz assim, o Woof está em uma ilha e eu estou na outra. Só lhe deu aquela ilha acertada por pântanos. Homens loucos pela morte estão lá, canibais. Eles o consumirão se ele vier nessa multidão. A mulher narradora e o seu amado Woof estão prisioneiros em diferentes ilhas sólidas e mais altas que o pântano circundante. Entretanto, a ilha de Woof é perigosa, habitada por homens enlouquecidos pela morte dentro de sangue e canibais. E entre as ilhas está o Merckstapa, o espaço intermediário. Woof, o lobo, também pode significar alguém fora da lei, como eu já disse antes. Voltando ao poema, Êxodo, no próprio Junius XI, a questão da fronteira também está presente. De novo, Nicholas Howe vê semelhanças entre os israelitas cruzando o Mar Vermelho e os povos anglo-saxões advindos do norte da Europa para as ilhas britânicas. No poema, a jornada dos israelitas é mostrada como um ato de transpassar essa zona marginal, essa fronteira, esse limite topográfico, fora de limites de uma região conhecida. Uma passagem física, política e também uma passagem espiritual. O exército estava preparado, valente foi quem os liderou. Um nobre líder de sua tribo, com o povo, ele passou por numerosas remotas terras e principais barreiras de defesa dos povos hostis, trilhas únicas estreitas, caminhos não mapeados, até que eles avançaram prontos para pessoas fronteristas e guerreiras. suas terras estavam cobertas de nuvens, suas habitações fronterizas feitas pela fortaleza de montanha. Através daqueles, Moisés liderou o exército sobre os muitos obstáculos naturais. Então, essas terras entre o delta do Nilo e o mar vermelho, contada no poema Êxodos, que os hebreus têm que cruzar, não é uma terra marginal no sentido, mas central e não exatamente maior, mas uma fronteira no meio. Assim como Beauf descobrindo o pântano de Greendel, Moisés desbravando terras não mapeadas, ao mesmo tempo os israelenses são guiados por um pilar de fogo à noite e um pilar de nuvens durante o dia, vitófora da salvação de suas almas, assim como os ingleses saindo do continente, os anglo-saxões e vindo para a ilha. O território intermediário tem a função de delimitar e purificar o caminho da salvação até que ele chegue no maior de todos dos obstáculos, o mar vermelho. E o poema diz o seguinte, barreira do mar no fim da terra que ficava no caminho do exército do povo. Então, o mar vermelho é um final em si para os hebreus no poema Êxodo. O faraó egípcio se metamorfoseia em um grande Harheadbroga, o cinzento terror do campo aberto, ou seja, um lobo caçador. Então, Deus intervém quando o mar se abre e se torna um caminho para o Sinai. A muralha de água do mar se levanta e os hebreus por ela cruzam. O destino dos egípcios inimigos é sangrento. O sangue saturou os mares. Os pântanos de sal para aqueles que são salvos. E para os condenados o merestrem modem, a parede oceânica. Desculpa, as águas bravias do mar. Desde o início do cristianismo, com as primeiras heresias e os grandes autores das patrísticas, contra um dos debates de divergências, a simbologia do batismo se tornará unânime como sucesso da Igreja de Roma. com o sucesso da Igreja de Roma. Beda menciona que o batismo dos celtas era incompleto, mas não diz exatamente o porquê. Se sabe que o batismo não será tema de conflito tão grande quanto a Pásco e a tonsura entre a Igreja da Irlanda e a Igreja de Roma nesse período. Pois a Igreja da Irlanda utilizava a datação da Pásco como a dos judeus, não observando Roma. E existia também uma divergência com relação à tonsura dos religiosos. Para a Igreja Irlandesa, a gente não sabe exatamente como, mas pelos registros, eles raspavam de alguma forma de orelha a orelha. Não sabe como. Existem várias teorias de como isso era feito. Diferente da tonsura romana que imitava a coroa de Cristo do alto da cabeça. de qualquer forma, o batismo não é um... Apesar dessa menção do Beda, o batismo não é um foco de conflito. O que importa é que a imersão na água, assim como acontece com o povo hebreu no poema Êxodo, é a salvação, é uma marca da salvação, assim como os ingleses tiveram de cruzar as águas do mar, do norte, entre o norte da Europa e as ilhas britânicas. Eu tinha mais tempo, na verdade, tinha muito mais para falar, no fim, eu acabei de pular um pouco toda a parte. Então, eu vou passar para a parte do manuscrito. Tem muito mais para falar. Também não vou conseguir passar. falar tudo, vou passar uma parte da análise da imagem. Na minha análise, eu destaquei, e aqui eu vou com esse som apanhado, as diferenças entre o texto do Gênesis e as escolhas feitas tanto no poema quanto na imagem, que podem dar uma pista de como foi feita a escolha e o que difere da Bíblia canônica, porque a gente não sabe exatamente qual apócrifo. Então, algo foi pego de vários apócrifos, de diversas origens e colocados tanto em texto quanto em imagem. Então, isso foi escolhido. Isso não é por acaso. dá para a gente ter uma ideia de que há uma narrativa que está além do que diz a Vulgata. Por exemplo, na página 16, existe uma grande que o céu e o e o e o se você pensar no próprio texto. A terra é chamada de que significa terra média, a terra intermediária, a terra entre o céu e o inferno. Então, para mim, é a representação desse lugar intermediário. Pensando na ilha, a ilha é um lugar intermediário também, a ilha está na água, em volta da água. Aliás, a água está em volta da ilha. Então, essa ideia de terra média configura não só verticalmente um espaço entre o céu e o inferno, mas um espaço entre o oceano. Um espaço entre o oceano. no texto. Perdi que agora falta pouco tempo. Essa parte, essa outra imagem, o que diz o texto do poema? A superfície ainda não estava verde com a grama, escura e perpétua à noite, oprimia o oceano largamente com ondas sombrias. Então, o Espírito Glorioso, o Guardião dos Céus, pairou sobre as águas com grande sucesso. O Criador dos Anjos, o Doador da Vida, ordenou que a luz viesse sobre todo o amplo abismo. A ordem do Rei Supremo foi cumprida rapidamente. Sua luz sagrada se acendeu sobre o vazio, exatamente como o Criador comandou. E aí, existe um debate sobre essa figura, que seria o Espírito de Deus se movendo sobre as águas, conforme diz a Vulgata. Mas, para o Henderson, isso seria outra coisa. Na verdade, ele compara com algumas imagens. A teoria dele, para mim, não faz tanto sentido. Mas teria que ser muito investigada. Ele compara com essa imagem do Moseleco de Natal, dizendo que seria essa imagem do anjo das trevas, o anjo do outro lado. Eu acho meio problemática. Estou resumindo isso, que, na verdade, eu teria muito mais para falar. Mas, pode ser, pode ser, não descartando totalmente a teoria dele, mas poderia ser uma representação do escuro, da escuridão, de um anjo, que é alguém que está com os olhos tapados por um pano. Então, pode ser que tenha uma origem em modelos mediterrâneos, bizantinos, etc. mas, o que eu acredito mais do que o Espírito de Deus sobre as águas é uma representação da escuridão, da privação sensorial da luz. E você tem essa configuração em círculos, que eu vou falar mais para a sua frente. Essas duas imagens, elas ficam na página 6 e 7, elas são uma seguida da outra. Alguns historiadores dizem que seria inspirada em Tripit, e por isso que ela está em círculos, que é uma coisa que as pessoas que estão no mundo esquecem e que as imagens elas estão num livro que é aberta. Então, elas estão conversando entre si. E por isso que essa continuidade desespera na criação do mundo. Uma coisa que me chamou a atenção é essa questão de que tanto o mar que tudo é formado por espécie. Tanto o mar, tanto a parte do mar que é a criação da terra não termina nesse outro formato que poderia ser uma representação do mar e da ilha, dentre outras coisas. eu tenho muitas análises sobre a imagem, mas devido ao tempo, no meu cálculo, no meu cálculo, no meu cálculo do tempo, eu vou ter que dar um popular, mas eu tenho que mencionar a Beda quando ele diz que nas Sagradas Escrituras é comum o uso de anéis para expressar a eternidade porque elas parecem não ter começo nem fim. E, apropriadamente, é a cortina pelo qual se supõe que o céu foi suspenso com anéis, seja porque estava no Conselho Eterno da Divindade na criação do mundo, em que a natureza do céu tem um primeiro e mais distinto lugar, ou então o firmamento do céu foi feito de tal maneira que a forma nunca poderia ser desfeita. E aí continua, mas eu não falei todo o trecho. Então, assim, esses anéis, eles expressam essa eternidade, mas para mim é meio que sintomático de que a única coisa que quebra a estrutura dos anéis são o mar e a terra. E, claro, eles demonstram o tempo cíclico, o tempo eterno, o tempo de Deus, que é um tempo que acontece na eternidade, que não tem fim. Não vai dar tempo de falar muito, mas eu queria se lembrar para vocês a imagem da Arca, que também tem essa questão da passagem pelo mar, quando Deus manda Noé construir a Arca, Deus diz, você deve se manter distante das águas escuras, a sinistra massa de ondas engolidora de pessoas culpadas. Então, assim, existe também essa questão do mar como um lugar de purificação, onde os pecadores morrerão, assim como no poema exibidos. Outra coisa interessante que eu vou deixar, vou falar só brevemente, é que a Arca é um prédio aqui, e além disso, ela tem esse formato de dragão, como a gente fez muito comum na iconografia do norte da Europa, entre os norte e se formato de dragão na Arca, que é algo bem interessante. E eu termino falando que o inferno é uma terra criada para os anjos caídos, segundo o texto do poema. Na lenda de conversão dos ângulos, eles seriam os anjos para Gregório Magno. Então, os ingleses podem ser, ao mesmo tempo, os anjos caídos e o inferno seria a ilha prometida a eles, como eles podem ser também salvos desse processo de purificação e passagem para essa ilha, eles foram purificados e se tornaram anjos. E, para alguns estudiosos, essa fala de Gregório Magno, repetida diversas vezes pelos próprios ingleses, não confirmada em outras fontes, demonstraria essa ideia da excepcionalidade inglesa, da excepcionalidade desse povo como anjos, porque o Gregório Magno, eu sei que tempo estava, mas eu só queria contar essa história, existe um relato contado por Bede, contado diversas vezes, de que havia em Roma alguns escravos advindos da Inglaterra Monsassônica que estavam sendo vendidos lá e, segundo essa história, Gregório Magno teria visto esses ingleses e falado quem são, de onde vem essas crianças tão belas e alguém teria dito eles são os angli, são os ingleses, os angli em latim. Aí ele falou vê-se mesmo que parecem com anjos, angli, anjos, e isso é contado e recontado várias vezes. E por isso que, pensando que o Júnior Zé Levin também é uma narrativa que se foca muito na questão dos anjos caídos, então, ao mesmo tempo, esse povo é um povo excepcional, escolhido, mas, ao mesmo tempo, podem ser anjos caídos como os anjos da rebelião de Lúcifer mostrados no começo do manuscrito. Obrigada. Obrigada, Gessner. Acho que, sobretudo, a primeira parte da sua fala se casa bastante com a discussão que a gente estava tendo ontem sobre a...